Música Fala aí moçada, beleza? Aqui quem fala é o Léo e você está aqui no blog Jalé E o vídeo de hoje é uma função do Xbox que eu nem fazia ideia que existia Que é a possibilidade de interação da sua TV com o Xbox One Mas eu não estou falando daquela função que todo mundo já conhece, que é essa daqui De você assistir a TV digital ou TV em HD no console, não Eu estou falando da seguinte função, da interação de controle de volume Não do Xbox, mais uma vez repito, mas da própria TV Por exemplo, quando vocês desligam o Xbox, a sua TV ainda fica ligada, não fica? A partir da configuração desse comando, toda vez que você desligar o seu console, vai desligar a TV E se você quiser aumentar o volume da sua TV, não do Xbox Você vai conseguir através desse comando, utilizando o Kinect, beleza? E para mim essa foi uma das funções mais bacanas e interessantes que o console trouxe Particularmente não fazia a mínima ideia que era permitido fazer isso E a partir de agora vocês vão poder controlar o aparelho de TV com o Kinect E utilizando, pelo Xbox One, utilizando o Kinect Beleza? Então vamos para o primeiro passo Lembrando, não posso confirmar se todas as televisões são compatíveis Eu estou utilizando uma Samsung Full HD 32 polegadas LED Beleza? Só para vocês terem ideia Quem quiser ver ela também está no meu vídeo Qual o meu setup, falando sobre o meu setup, beleza? Então vamos lá, primeiro vocês vão entrar em configurações Então se vocês apertarem Start também está aqui em configurações Segundo passo, vocês vão lá em tela e som A minha TV já está configurada, mas eu vou passar todo o processo, beleza? O passo 3, vocês vão agora em configurar TV e controle a V Passo 4, se você ainda não tiver uma TV configurada Vocês vão ver essa opção aqui, ó Como não definido O que vocês vão fazer? Vão entrar E vão escolher O seu modelo de TV A minha é a Samsung, mas vocês estão vendo que tem LG, Sony, Sharp, Toshiba Vizinho que eu não conheço e por aí vai Beleza? E se não tiver, vocês vão ter a possibilidade de digitar o nome da TV Vamos lá O próximo passo, depois que você escolher a marca da sua TV Vocês vão pressionar Próximo Que está aqui, ó Ela vai aparecer assim que vocês digitarem o código da TV Qual é a marca da sua TV Vai aparecer essa opção Qual é a marca da sua TV E aqui embaixo vocês vão entrar em Próximo, beleza? Depois vocês vão clicar em Orientação E enviar o comando Ó, não sei se Provavelmente não vai aparecer na tela De vocês aí Mas está aparecendo na minha televisão Que a TV foi colocada No mudo Beleza? Então, ou seja O comando sem áudio funcionou? Sim Beleza Ok, sua TV foi configurada Agora é possível Controlar a sua TV E como é que eu sei que é possível controlar a minha TV? Eu estou falando aqui Xbox Xbox, aumentar volume Foi aumentado o volume da minha TV aqui Em 2 decibéis Eu não sei se é 2 decibéis Bom, em 2 volumes Não vai aparecer para vocês Porque o sistema de captura é diferente Ela está capturando o console Não o sistema da TV Mas foi aumentado o volume para mim Beleza? E também a Xbox Abaixar volume Vai funcionar do mesmo jeito E o próximo passo agora É você configurar O ligar e desligar da TV Opção ligar e desligar Está aqui a TV Vocês estão vendo? Quando a Xbox ligar O que vai acontecer? Eu vou ligar a TV Ou vocês podem escolher Em alternar Ou nada E aqui quando a Xbox desligar Também a mesma coisa Alternar Ou nada Toda vez que eu ligar o Xbox Automaticamente já vai ligar A minha TV E já vai cair no HDMI Que está configurado Para receber o sinal do Xbox E toda vez que eu desligar A TV vai ser desligada Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Para mim Eu achei a dica muito interessante Vou trazer outras dicas mais simples Lembro porque Eu tenho recebido vários agradecimentos No canal Na própria live E por e-mail Das pessoas que acabaram de adquirir o Xbox One E não sabem como mexer no console ainda Tem muita coisa que eles estão boiando Assim como eu Quando comprei o Xbox E então assim O meu canal Ele é voltado para vocês Meus inscritos Mais uma vez Volto a falar Isso a minha preocupação É com vocês Quem entrar vai ser bem-vindo demais E aí vai fazer parte desse ciclo também Mas Volto a falar mais uma vez Inclusive Isso aí É lema de grandes youtubers de sucesso Que a gente tem que dar valor Para os caras que estão no nosso canal E fazer um conteúdo melhor Para quem está a cada dia É assim que a gente vai conquistar novos usuários E uma coisa que eu peço a vocês Desde já Divulguem o canal do Blog Relé Falem com os amigos de vocês Que vocês estão gostando dos vídeos Deem like Favorito Assim vocês ajudam Bastante O canal Não custa nada Se você já tem o cadastro no YouTube Dá aquele likezinho maroto Assim vocês ajudam na minha divulgação E você que está chegando Vai ser bem-vindo demais Ao se inscrever Beleza? E também Quem não se inscrever Vai ser bem-vindo do mesmo jeito Vou estar ajudando Então fico feliz demais Por isso Bom Uma coisa que eu já estava esquecendo É de como utilizar esse comando No Kinect Por exemplo Se você quiser que o Xbox Aumente o volume da sua TV É Xbox Aumentar volume Ou Xbox Abaixar volume E assim que vai funcionar Essa interação A partir de agora Beleza? Para você que quiser me adicionar Na live do Xbox One É Blog Relé Para você que quiser Me seguir no Twitter É Arroba Blog Relé E para você Que quer me acompanhar no Facebook É facebook.com Barra Blog Relé Ah Para você que quer fazer um contato comercial Com o Blog Relé Para divulgar o seu produto E a gente estabelecer uma parceria O e-mail é Blog Relé Arroba Hotmail Beleza galera Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Achei esse vídeo Muito bacana Modéstia a parte falando Achei a função muito interessante E é isso Aquele abraço Fiquem com Deus E fui Valeu moçada E aí Gostou e quer assistir mais um vídeo Clique aqui Aquelas janelinhas Que aparecem enquanto você está jogando Seja De quando você recebe mensagens Ou no Skype